Oi, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Jesus Souza. Gente, olha só como eu apareço aqui pra vocês. Hoje eu vou gravar o vídeo, a rotina do meu primeiro dia de aula, gente. Exatamente. Eu gravei o do último, né? Pra quem não assistiu, corre lá assistir. E hoje é o primeiro dia, gente, ó. Essa noite eu dormi com essa touca de cetim, porque eu dei uma mini escovada no meu cabelo ontem. E aí eu dormi com ela pra ver se mantinha mais, sabe? E é isso, gente. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Escovar meus dentes. Na verdade, eu acho que eu vou tomar banho primeiro, gente. Então eu vou lá tomar banho e daqui a pouco eu volto aqui com vocês, hein? Ah, é, gente. Estou aqui, ó. Já, já tomei banho e agora eu quero saber. Olha, gente, não olha a minha cama que tá balançada ainda, eu vou arrumar. Aham, sim. Mas eu tenho essas opções de uniforme, ó. Eu vou com essa camiseta de qualquer jeito. Só que eu tenho a opção do short saia e a opção da calça. Gente, mas olha só como tá o clima hoje. Nem tem o solzinho, gente. O sol tá totalmente tampado. E tipo assim, não é muito cedo, gente. São seis e meia agora. Então, eu acho que eu vou com a calça. Já troquei de roupa, gente, ó. Já vesti meu uniforme. Agora, gente, olha. Então, esse cabelo tá assim. Ele tá bem feio, gente. Mas antes de eu dar uma ajeitada nele, vamos fazer a minha skincare, gente. Então, ó, já vou pegar os produtinhos pra eu fazer a minha skincare bem rapidinho, né, gente. Porque no primeiro dia de aula, a gente se arruma um pouquinho melhor, né. Então, vamos lá, gente. Gente, eu falei que no primeiro dia de aula, a gente se arruma um pouco melhor. É verdade. A gente tem que se arrumar bem todos os dias, né. Eu me arrumo. Mas no primeiro dia de aula, a gente tá um... Isso assim é mais, vamos dizer assim, né, gente. Então, eu vou fazer a minha skincare bem rapidinho. Eu vou passar só um gel de limpeza, né, gente. Porque pra lavar a pele. Espera aí, eu vou espalhar aqui e eu já volto. Tirei o gel de limpeza. Agora, eu vou escovar os dentes, né, gente. Muito importante. Pronto, escovei os dentes. Agora, eu vou passar o quê? Eu vou passar um creme hidratante rapidinho, gente. Só pra... Meu Deus. Só pra dar uma hidratadinha na pele. Aqui, assim, ó. E depois eu vou passar o creme pra área dos olhos. E é isso, gente. Meu Deus. Então, esse inquietamento tem que ser rápido. Eu só faço mesmo porque como eu vou fazer uma make básica, né, gente. Tem que estar com a pele mais hidratadinha, mais bonitinha. Pronto, eu passei aqui o creme. Agora, eu vou passar, gente, esse outro creme. Só que ele é só pra área dos olhos. E essa é a última coisa que eu vou passar, gente. Aqui, ó, o creme pra área dos olhos. Um pouquinho mais só. E é isso, gente. Agora, a gente espalha. E foi essa a skincare. Calma aí, gente. Agora, eu vou espalhar. Aí. Secar as mãos. E foi isso. Agora, vamos dar um jeito nesse cabelo. Ih, rapaz. E ignora a cama bagunçada ali atrás, gente. Eu comprei, eu vou arrumar. Mas vamos lá. Eu tirei aqui, gente, essa xuxinha. Eu amarro com ela porque ela não marca, entendeu? Ela é boa por causa disso. Ela não marca. E eu sempre amarro com ela. Olha, gente. Ontem eu dei uma... Ontem eu lavei meu cabelo à noite porque tava com... Eu tinha finalizado e aí tava com muito creme. E aí eu passei uma escovinha giratória rapidinho só pra dar uma secada. E deu bom. Só que eu acho que eu vou passar hoje de novo aqui, ó. Daqui a pouco. Só pra arrumar essa pontinha aqui, gente. Mas só pra isso mesmo. E acho que é isso. E agora, vamos lá. Eu vou passar um pouco pela trás da orelha só pra gente fazer isso aqui, né? Que agora eu vou fazer uma mini make, né, gente? Tem que ter uma make no primeiro dia de aula. Legal! Vamos lá pra make. Eu vou passar esse corretivo aqui, olha. Cadê minha esponjinha? Aqui, a esponjinha. Vou passar esse corretivo, gente. Pronto, gente. Já espalhei o... Como é que se diz? O corretivo. Gente, sério. O sol não abre. Não abre o sol, gente. Bem aleatório, mas o sol não abre. Enfim. Agora eu vou passar um blushzinho pra dar aquela carinha de corada. Só que antes eu não vou passar pão, mas eu vou passar só esse pincelzinho. Que sujinho só de pó, gente. Porque esse pincelzinho é sempre o que eu passo pão. Mas é só pra dar uma seladinha mesmo, de leve. Aí, ó, gente. E agora sim, eu vou passar o blush. Aqui, bem direitinho, gente. Eu adoro esse blush, sério. Eu amo ele mesmo, porque ele deixa a bochecha bem rosinha. Vou passar e eu mostro pra vocês. Gente, na câmera ficou até mais forte que na vida real o blush. Mas é porque esse blush, ele é bem rosadinho. A cor dele é muito linda, gente. Olha só. É muito bonitinho. E agora eu vou passar rímel e vou pincelar a sobrancelha. Gente, eu comprei um treino desse transparente. Esse aqui, ó. Que ele é pra sobrancelha e cílios. Só que ele é transparente. Ele é em cor, porque eu não gosto do rímel preto. Por incrível que pareça, eu não gosto, gente. E aí eu fiquei muito feliz com esse. Porque aí ele só cresce os cílios e não fica aquele pretão, gente. Eu amo. Ó, a gente coloca mais pra cima aqui. E agora a sobrancelha, gente. A sobrancelha, esse negócio, deixa ela bem durinha, sabe? Então ela fica durinha assim até o final do dia mesmo. Então se você quer que a sua sobrancelha não fique dura, não use isso. E é isso, gente. Agora eu vou dar uma escovada no meu cabelo. Gente, deu uma escovada básica aqui no meu cabelo só pra dar uma ajeitadinha mesmo. Porque não tava dando muito as pontinhas, gente. Porque quando a gente faz as pontinhas pra dentro, tem que usar no mesmo dia. Porque se você deixar dormir com elas, elas se esbaraçam todas. Então aí você tem que arrumar no outro dia. E enfim, agora eu vou passar esse olhinho aqui, gente. Pra dar uma baixada nos frizz. Porque, sério, eu acho que eu tenho... Eu acho não, né? Eu tenho muito frizz, gente. Eu queria muito dar uma diminuída nesses frizz. Então se você sabe alguma dica de diminuir frizz, me indica, por favor, algum produtinho. Porque, assim, meus frizz são grandes. Então bora lá, né, gente? Dar uma arrumadinha melhor. Nossa, minha penteadeira tá uma baguncinha. Mas enfim, né? Ué, cadê? Calma, gente. Eu gosto de guardar meu blush aqui na caixinha. Meu blush e o meu corretivo. Eu já tinha esquecido de guardar. Então bora, gente. Eu já passei o olhinho aqui no meu cabelo, né? Só vou passar mais um pouquinho aqui desse lado. Pronto. E agora eu vou pôr um pompom. Não, vai ter um cabelo... Não, o cabelo vai tá solto. Só que eu vou tá de pompom. Assim, gente. E agora vamos passar o lip tint na boca. Pra deixar a boca bem rosadinha, entendeu? Assim. Eu adoro esse lip tint, gente. Porque ele não é tão forte e ele deixa a boca bem rosinha. Sem deixar forte. Adoro ele. E aí eu misturo com esse maçã do amor aqui. Na cabelo não tá parecendo muito rosinha, mas tá sim, gente. Na cabelo tá parecendo mais um arrum. Esse tá bem rosinha, ó. E é isso, gente. E agora vamos para os cheirinhos, né, gente? A gente não pode esquecer de passar perfume. Ó, eu já tomei banho, né? Então agora vamos passar o perfume. Vamos lá pro cheirinho, gente. Ó, eu vou começar com esse creme hidratante. Que eu adoro, gente. Que ele não é muito, muito forte. Que ele é de cereja livre. O nome dele é cereja livre. Eu adoro ele. E eu vou passar hoje só nos braços, né, gente? Porque eu tô de leg. Tô de calça. Então não vai dar pra passar nas pernas. E o que sobrou na mão, eu espalho na mão mesmo, gente. E agora... Ó, deixa eu só secar aqui minha mão. Isso. E agora vamos passar o quê? Próximo perfuminho. Ah, eu vou passar, gente, um desodorante agora, né? Passei o desodorante. Hum, agora eu vou passar esse perfuminho aqui, gente. De sapatinho. Ele é muito lindo. Eu passo ele só em algumas regiões. Que apesar dele ser muito lindo, o cheiro dele é bem marcante, sabe? Aí eu passo ele aqui no pulso. Dou duas xeringadas no pescoço. E é isso, gente. E aí depois eu passo um body splash por cima dele. Pra dar uma quebrada. E o body splash que eu vou passar hoje é esse aqui, gente. Aí eu passo ele na camisa. Porque esse body splash aqui é bem fraquinho. E aí eu passo ele na camisa mesmo. E é isso, gente. Aí eu fico cheirosinha, ó. Hum, delicinha. E agora tem que calçar o tênis. Eu vou escolher o meu tênis. Eu vou com esse All Star branco aqui, gente. E eu vou passar esse desodorante pros pés aqui. E, gente, olha. Eu vou dar uma mini arrumada aqui na minha penteadeira. Mentira, não é uma arrumada. É só colocar as coisas no lugar, né, gente? Rapidão. Tô pronta, gente. Gente, olha. Eu já calcei o meu tênis. Descoloquei um brinco. E assim eu fiquei, gente. Só vou dar uma retocada no quê? No meu batom. No meu batomzinho. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar meu look completo pra vocês. Na verdade, quando chegar lá embaixo, eu mostro o meu look completo pra vocês. Eu peço pro meu pai filmar pra mim. Antes de eu mostrar o meu look pra vocês, gente, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui embaixo. E olha aqui, é o quê? Eu tenho que encher minha garrafa, gente, que... Ó, essa vai ser essa garrafa nova e tenho que tomar café da manhã. Gente, o que eu vou tomar de café da manhã? Eu vou tomar, gente, leite e achocolatado. Porque, assim, eu não gosto de comer muita coisa no café da manhã. Então eu só vou beber um leitinho mesmo. E é isso. Pronto, já preparei o meu leitinho. Agora vamos tomar rapidinho. Pra depois, ó, partir o escola, gente. Legal! Já também, meu café da manhã. E olha só quem apareceu aqui, gente. Acordou! Minha mãe. Pessoal, bom dia. Geralmente ela não... Me leva pra escola. Mas hoje você vai junto, né, mamãe? Vou porque eu vou no médico. Isso aí. E aproveita e mostra meu look final aqui pra galerinha. Rapidão. Tênis em branco. Não sei por que que tá indo no tênis em branco. Poderia ter ido naquele pretinho, né? De ir pra escola. E eu escolhi, gente, a calça. Porque até agora o sol não apareceu direito. Então eu escolhi a calça e a blusa da escola normal. E tá levando o moletom? Tô, tô levando o moletom. Não é da escola porque eu ainda não comprei, gente. Aham, sim. Gente, já arrumei a minha mochila. Hoje é o primeiro dia de aula. Então quase não tem nada pra levar. Então ela tá bem levinha. E agora é isso, gente. Partiu a escola. E eu não sei se eu vou poder filmar pra vocês lá. Porque geralmente a gente não pode ficar com o celular. Nem na hora. Nem na hora do intervalo. Mas como hoje é o primeiro dia de aula, eu não sei se vai poder. Mas aí eu mostro pra vocês se eu puder. Já estamos chegando aqui na escola, gente. E é isso. Quando eu chegar em casa de novo, né? À tarde. Eu conto pra vocês como foi o meu primeiro dia de aula. Gente, já cheguei em casa. Saí da escola, né? Óbvio que eu já cheguei em casa. E, gente, eu não consegui filmar nada pra vocês lá na escola. Mas eu gostei muito do meu primeiro dia de aula. E é isso, gente. Agora é esperar o último dia de aula de novo, né? E, enfim, gente. Foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da rotina do meu primeiro dia de aula. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Um beijão. E tchau, tchau.